Olhe no céu, olhe no chão, o mundo que existe, tem toda parte, foi Deus que fez, é Deus que faz. Vamos usar com amor, tudo que Deus nos deixou, cuidando da terra, das plantas e dos animais. Amando a todos, a vida, vivendo em paz. Meu amiguinho, meu amigão, olhe no céu, olhe no chão, o mundo que existe, tem toda parte, foi Deus que fez, é Deus que faz. Vamos usar com amor. Tudo que Deus nos deixou, cuidando da terra, das plantas e dos animais. Amando a todos, a vida, vivendo em paz.